Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando a TV Digitalx, conteúdo de marketing digital relevante para você. Evento Digitalx aqui, o fórum bombando, bastante gente legal, relevante do mercado. E está aqui do meu lado o Rogério, Rogério que é da Media Post. Rogério, o negócio de entregar e-mail certinho na caixa de entrada de quem vai fechar negócio é com vocês? Sim, sempre. Isso é a nossa especialidade. Então, por ter um DNA de mais de 10 anos trabalhando com exclusividade nesse canal de e-mail, a gente já entende que isso na verdade é uma ponte entre pessoas. E o nosso trabalho hoje é fazer com que essa ponte entre pessoas seja a menor possível para que o e-mail tenha valor não só para quem envia, mas para quem recebe. E seja um instrumento mesmo de engajamento e comunicação que traz resultado. É o canal hoje com melhor retorno sobre investimento, justamente pela questão do custo. O custo do e-mail é um custo baixo. Então, quando você pensa em performance, dependendo do produto e serviço que você oferece, aquilo fecha rápido. Agora, para isso você perpetuar no tempo, é importante trabalhar a relevância. E acho que você falou uma coisa interessante, a gente fica falando de redes sociais, programática, essas coisas todas, mas com o passar de toda essa evolução, o e-mail é uma coisa que foi se perpetuando. Com certeza. Houve-se muito discurso a respeito, mas o e-mail vai deixar de existir, o e-mail não tem mais relevância. E é muito bom quando eu saio do Brasil, eu acabei de voltar agora de Nova York, do evento de Growth Hacking, tive lá recentemente no Shop.org também, onde você reinteradas vezes escuta os maiores do mercado dizerem que o principal canal de aquisição deles, especialmente quando se fala de e-commerce, é e continua sendo o e-mail marketing. Mas não mais esse e-mail em quantidade, mas em qualidade. Nosso trabalho, inclusive, está muito focado nisso, em reduzir cada vez mais o volume de envio, mas aumentar a relevância e a qualidade, pensando em segmentar mesmo, na individualidade do ser humano. Até ontem, quando eu falei aqui no evento, eu trouxe muito para a mesa essa questão do relacionamento humano, do trabalho human-driven, que é direcionado ao ser humano. Quanto melhor foi isso, mais assertivo é o resultado. E melhor é o retorno de investimento que você tem. E aí, outra coisa que a gente estava falando antes de começar a gravação, que eu achei bem interessante, que é não basta só o e-mail chegar na caixa de entrada. Ele precisa também gerar um resultado para o cliente. Como que vocês enxergam isso? Hoje em dia, só chegar na caixa de entrada já é uma vitória. Não podemos tirar o valor desse movimento. Mas muitas vezes a empresa ou a agência gasta um tempo, um esforço enorme para conseguir entregar o e-mail na caixa de entrada. Mas não se preocupa tanto com o conteúdo daquilo que ela está entregando. Então pode até rolar uma frustração. É uma expectativa tão grande, está sempre na caixa de entrada, e ao momento que você começa a chegar, você vê que o resultado, às vezes, não foi tão grande quanto você gostaria. E aí, justamente aí é onde você bate na questão da relevância do conteúdo. Então, ter uma estratégia inteligente de conhecer a persona com quem você quer falar, saber a linguagem do seu consumidor, e aí distribuir de maneira inteligente nessa arte, nesse layout, nesse e-mail, nessa mensagem. Os argumentos de valor que você tem, faz com que ao chegar na caixa de entrada, você tenha a conversão. Aí o ROI aumenta, aí o ROI cresce. Então eu estava prestando atenção aqui no que você está falando. O casamento entre a boa tecnologia com o bom conteúdo é algo que converte bastante. Com certeza. O casamento entre o que a tecnologia tem de automação para oferecer, de recurso, de mecanismos, atrelado à inteligência do homem, sendo capaz de gerar emoção certa. É um estudo recente que saiu a respeito de decisão, o que faz o ser humano decidir. É a emoção que ele sente na hora. Então o e-mail tem que ser um canal de comunicação que tenha a inteligência de despertar no outro a emoção que você gostaria para que ele compre a sua ideia, para que ele esteja disposto a fazer aquilo que você gostaria ao entregar aquela mensagem. E aí de repente alguém que está acompanhando a gente aqui na TV Digital, que você tem uma base de e-mail, mas de repente percebe que não está performando bem. Acontece bastante. Sente que não está tendo o resultado que ele deveria. Onde é um bom começo? O que você sugere? Entendimento. Você tem que ser capaz de interpretar essas informações que você tem. Então, aonde você adquiriu essa base? Qual foi a porta de entrada dessas pessoas? Que informação você tem delas? É apenas o endereço de e-mail? Se é apenas o endereço de e-mail, vamos trabalhar para conseguir mais informações? Ontem, mais uma vez, quando eu estava conversando com o pessoal na palestra, uma das coisas que eu coloquei é que em 2017 não dá mais para você dizer que não sabe o nome da pessoa. Porque a tecnologia está aí justamente para prover informação. E ser capaz de se direcionar a um outro ser humano tratando ele pelo nome, é quase como se fosse o cartão de visita para você estabelecer um elo. Se você não sabe disso, busque isso. E se você tem uma base de e-mails, uma base de contatos, que você não sabe dizer a procedência, você não sabe há quanto tempo você tem, você pode tentar filtrar essa base se existem contatos que são úteis para a sua estratégia de comunicação. Mas eu diria que o trabalho maior deve ser em construir, a partir desse momento, uma base que tenha efetivamente valor, com mais informações, e de pessoas que estão interessadas naquilo que você tem para falar. Insistir em comunicação, que não é relevante para quem recebe, é fazer uma pressão marketing muito alta. E pressão marketing, às vezes, ela não atrai, ela afasta. E o que a gente quer é aquisição. E para ter aquisição, tem que ter atração. Muito bem. Estava assistindo esse vídeo até agora e quero fazer o contrário. Quero que o meu e-mail chegue na sua caixa de entrada para eu agendar um papo, entender melhor as soluções que vocês oferecem. Qual que é o caminho? O caminho é primeiro você procurar uma ferramenta que te ofereça, né? Toda a consultoria na questão de segurança para você enviar um e-mail hoje. É fundamental, antes desse envio, você fazer algumas configurações do seu domínio de e-mail. Então, SPF, DQIN, são técnicas que podem parecer complexas pela linguagem, mas na prática não é. O dia a dia de quem trabalha com isso é muito prática de rotina. Então, a gente consegue orientar a pessoa a fazer esse tipo de configuração. E uma vez que você estabeleceu, um início de envio, é acompanhar engajamento. Então, cada vez mais falar com quem abre e-mail com o que você envia. No passar de três, quatro semanas, as pessoas, ao engajarem, ao interagirem com esse conteúdo, vão estar dizendo para o Hotmail, para o Gmail, para o UOL que você é um cara sério, que você é um cara que está bem intencionado naquilo que você quer falar. E aí, gradativamente, a sua relevância, a sua fama, a sua reputação para esses caras vai aumentando e o seu e-mail vai chegando assim na caixa de entrada. Até você chegar no melhor dos mundos, que é receber uma certificação. A certificação, tem empresas hoje que certificam, uma delas é a Return Path, que é uma empresa americana, ela garante que ao você ser certificado, os seus e-mails vão chegar todos na caixa de entrada com as imagens abertas dos provedores que eles têm parceria. E isso é um trabalho que a gente entrega também. Fazer essa jornada toda do sucesso para que no final você seja certificado. Para receber a certificação, a pessoa tem que passar para uma auditoria. E é justamente onde a gente entra. O que a gente precisa corrigir aí na sua estratégia para você passar pela auditoria e aí merecer ser certificado. Isso dá garantia de que o e-mail vai chegar sim na caixa de entrada. Muito bom. E se eu quiser agendar aí uma demonstração, conversar com vocês para entender, como que eu faço? Entra em contato com a gente ou pelo site, então no www.mediapost.com.br ou pelo telefone, 011-3069-3939, de segunda a sexta, das 8h às 8h da noite. A gente está à disposição para atender todo mundo que como a gente ama e-mail marketing. É isso aí, gente. Olha só. Agora nada de não entrar o e-mail. Tem soluções para ajudar você a melhorar o resultado com o e-mail. É a TV Digital que você vai ficando por aqui neste vídeo, mas tem muito mais conteúdo para você acompanhar. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL